o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item grátis aqui beleza essa espada aqui olha só que da hora ó ó gigante galera limited para pegar ela nesse mapa vou tá entrando aqui vou tá explicando pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais beleza galera que é o seguinte que você tem que fazer para tentar obter essa espada aí você vai ter que tá vindo aqui ó e fazendo o que clicando galera vai clicando na tela e você vai tá ganhando cliques aí recomendo você comprar um pet aqui por 15.000 galera porque o pet ajuda você tá ganhando cliques mais rápido aí você vem aqui de equipa que seus pets que você tem aí você vai clicar e vai ganhar muito mais rápido aí então vai ser mais fácil aqui nesse presente galera você consegue ganhar pontos e pets também beleza é só esperar o tempo aqui você vai abrindo aqui os presentes galera galera o item novo que chegou essa espada aqui é 13.5 m aí para tá tentando reivindicar ela é só clicar aqui e tá comprando o item aí beleza galera então é isso tem outros itens aqui mas esse é o novo que acabou de chegar vou tá deixando todos os link aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima folha de hoje e tchau